Chegou, chegou a passar pela cabeça alguma vez em desistir, assim, em algum momento, alguma situação? Assim, teve duas situações que aconteceram com a gente, a Helen tava nessa, mas não teve uma outra, mas uma lá no show em Planaltina, eu olhei no olhar das meninas, assim, tipo, o olhar de revolta, mas, tipo assim, aí, você tá pensando que a gente vai desistir? Sabe aquela coisa, assim, de desafio? Porque era um desafio. Foi quando tiraram o som? Tiraram, o cara puxou o som pra gente não cantar. Como assim? Se o cara tinha a estrada maior que a nossa, desligou, quando eu falo assim, atitude feminina. Não, elas não vão cantar, elas não vão cantar, quem vai cantar é a gente, o público é meu, foi lá e puxou a... De roxinha. Quem, quem? Não. Vai. Não, tá bom, tudo bem, mas é mesmo, tirou os cabos, não... Tirou, tirou. Quem fez isso? Lembra que a gente levava, lembra que a gente levava, sempre levava, era picabe, mas assim, levava aquele... As cases. É, mas era, como é o nome da, tipo, negócio antigo, hoje nem tem esse aparelhinho que fica rodando assim. Drogue. Ah, o outro. A gente botava CDL nesse, tá? Ah, CDJ. É, só que era aquele outro aparelho, e só ele que tinha naquela época, você tá entendendo? Então assim, vocês não cantam que acabou, puxou. Não, falou com essas palavras, pra vocês. Pra gente. E eu acho que aquele dia, assim, a gente juntou, era, juntou nós quatro, juntou, tava eu, a Elia, a Gisele, a Jane e a Lala. A Lala chorava, de uma forma... Porque ela ia tocar aquela noite, ela tava tendo aula a semana inteira, a semana inteira, ia pro Nick, sem ter condição, e ela ia tocar, e ela falava assim, gente, eu não quero pensar por isso mais. Eu tô saindo do atitude de menina hoje. Aí, tipo, a gente, um olhou pra outro, assim, minhas papas, tipo, olhando. Mas assim, a gente não cantou aquele dia, naquele local. Aí uma pessoa falou assim, vamos ali na boate, vocês não vão ficar na rua, pô. Plano altinho, na tarde, vocês não vão ficar na rua. Vou levar vocês pra uma boate. Foi aí que a gente passou a noite nessa boate. Esperando o horário. Cantamos essa boate, esperamos o horário pra poder ir embora.